e aí e aí amigos youtube beleza aqui quem tá falando é o andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui desse jogo não sei nem como é que fala essa merda acho que é vela se ele é assim né mas beleza um jogo que tá free na plus do playstation 4 beleza então baixei aqui vamos testar essa parada aqui vamos ver como é que tá vamos ver como é esse jogo certo primeira vez que estou jogando jogabilidade lançar telecom tomando que merda é essa gráficos áudio baixar um pouquinho a música aqui porque você já viu né como que o youtube está de o doce com esses flags não e hoje em dia se você cantar uma música aqui de alguém se toma flag mas eu acho que aqui no caso não vou ter esse problema computador computador de voo ao jogo em é traduzido galera legal hein vamos lá vamos jogar aqui a primeira parte jogar o que tem aqui a tem tipo uma historinha que legal urgência crítica pera aí deixa aumentar o som do meu o impulso do jato 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 tá tá r1 cara tá bom então a arte da um litro né mano o cara eu vou puxar um litro aqui vai resgate sobreviventes resgate ou sobreviventes legal nossa só encostar neles ali ensina como é que se movimenta aqui a parada o canhão de impulso aperte o x para disparar o canhão de impulso tá esse aqui ó né treinamento essencial mantém a sua nave na parte inferior da tela ao usar o impulso assim você pode ver para onde está indo mais facilmente tá bom então interessante opa pera aí tá ali não dá pra é um joguinho bem simples mesmo né cara impulso do jato urgência crítica os r1 para usar o impulso e sair fora e puxar o tubo aqui a a tudo vapor eita que é isso que eu fiz cara é quase que eu morro ali velho o legal hein passei a parte número 1 o inconsciente concluído cara vamos logo aqui para a terceira para a segunda parte o flashback vamos ver como é que é e aí e aí e aí e aí Ah, tá, essa parada é o seguinte A gente segura o quadrado E passa pro lado aqui, ó Legal, né Ele meio que faz um teletransporte Doido aqui Chupa, Goku Ó Eita Porra Me confundindo aqui nos botões já Com calma, Gaia Vamos com calma O barato é louco e o processo é lento Tá Eita, porra Caralho, parece que eu faço merda Ah, vacilei, hein Mano, deu tempo Opa Maravilha Segunda parte já concluída Vamos jogar a terceira Cara, como será a terceira? Força do hábito Vamos lá, vamos jogar a terceira Gameplay comentada Só pra A gente conhecer o game Tá ligado? Realmente eu tava esperando um jogo diferente Tá ligado? Eu não tava esperando esse tipo de jogo Mas é interessante, cara Lógico que ele vai complicar Conforme a gente vai passando aqui A parada Tá ligado? Cara, não posso me empolgar muito Porque é o seguinte Porque é o seguinte Tá ligado? Senão a casa cai Opa Ficou estreito Ficou estreito Força do hábito Concluída Força do hábito concluída Ah, mudou galera Olha que legal Nossa, legal Legal, legal, legal Mudou o estilo do jogo O que é isso aqui? Tá, vamos aí Vamos lá Nossa, que bem louco, velho. O jogo ficou interessante agora. Ficou frenético. Opa. Muito bom. Vamos lá. Bora lá continuar. Bora. 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 R1 quadrado Opa, calma Não se empolga, meu filho Vamos jogando aqui, cara Estou curtindo, hein Estou curtindo 1 R? Como assim? Como assim com R? Ah, tá Nossa, esse jogo Está me impressionando, velho Muito louco, velho Curti, curti a parada Ah, tá Opa? Show de bola, cara Terminamos aqui mais uma parte Deixa eu ver em que parte que a gente tá Talvez eu faça até mais vídeos aqui É isso aí, jogamos até o 6 Se eu não me engano, galera, são 50, mano Então eu vou fazer mais alguns vídeos desse jogo aí Pra gente poder aproveitar, beleza? Então esse aqui foi o primeiro vídeo Desse jogo que tá Free aí, na Plus Beleza? Não esqueçam de ajudar na divulgação Clicando no like e adicionando vídeos favoritos Até o próximo vídeo, pessoal Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho